Fala ninjas, tudo bem com vocês? Hoje eu faço um vídeo aqui na semana Ninjas, me perdoa Porque eu fiquei Semana sem gravar Desculpa E eu agora vou começar a jogar jogos assim E eu nunca pensei para não Ficar sem gravar vídeo Porque eu nunca queria gravar Brastage, Roblox, Minecraft Então eu vou jogar O jogo de garrafa 3D É Bottle Flip 3D Então bora começando Já sabe Compartilha, ativa notificação Para não perder nenhum vídeo aqui no canal Então bora para o vídeo Ninjas, bora começando com a garrafa D'água mineral E nós conseguimos Eu só vou baixar aqui o volume Para não atrapalhar quando a gente for falar E... Está gravando aqui um pouco? Não Uou Gostei do jogo? Eu já ouvi falar E também já joguei nos anúncios Então eu não posso falar que o jogo é chato Não posso Eu já joguei de verdade Ah, aprendi o truco que eu apertar lá embaixo Ou apertar no X Mais coisas Perdi É Então assim que eu perder acontece isso E aparece um anúncio Então bora Esperar Anúncio legal Tá Tem um tiro esse Tá bom Bora Gente, estou com a voz rouca Mas não vai atrapalhar, né? Eu espero que não Ai, meu Deus do céu Tem que acontecer isso? Então bora Entrando aqui Então bora Pertar aqui Bora Vem aqui Não Ah, que raiva Calma Não, não, não Esse jogo Tira o estresse Será tanta raiva, cara? Que 99% Ainda vem pra mim 99% Tem justo Esse jogo só dá raiva Eu não vou aguentar jogar esse jogo Ah 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 Eu amo Se jogar bom demais Vai tirar todos os meus estresses Essa minha vida Já está tirando Olha Estamos divertindo muito Ah 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 Finalmente Achava que ia chegar Só depois de 45 anos Foi legal Quero comprar Não, não, não Não, não Tá Pula aqui Pula aqui Não Eu sou o rei das caras Então bora continuar aqui de novo Ai Que chato Tô com tanta raiva De verdade Eu tô no sofá Jogando um jogo Nada a ver Tô brincando Tô na loja da minha mãe Trabalhando Fazendo nada Seguindo gravando vídeo Pra vocês Então bora parar aqui, né Então bora continuar Bota aqui Bota aqui Bota aqui Eu tô botando a garrafa Em ponta de pé Tchau Uau Tchau Tchau Então bora pular Em cima do meu gelador Isso dá estresse Tô achando que tirava o estresse Mas dá Mas ainda Tá muito ruim Não estalem esses jogos Galera Ninjas Não estalem Vai fazer mal pra vocês Eu tô passando mal Vocês vão passar também, né Eu tô avisando é porque Então Eu quero comprar a garrafa Bora comprar a garrafa Eu não quero assistir anúncio Pra comprar a garrafa Então bora ficar sem garrafa Bora ficar com Com A da água mesmo Porque a gente também toma Todos os dias Água Tchum 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 Queria fazer um mortal Mãe Não dá Mãe Então tá bom Pula aqui Pula aqui Aqui Tá bem Ah Que raiva Olha É Quando saiu Eu tô anúncio Mas é tão raiva Tanta raiva Aí tinha um comentário escrito É Primeira vez que eu jogar nesse jogo Aí o cara diz É Eu não posso falar Ah Que raiva Mas tá bom O cara fala assim É Uma pessoa Uma pessoa que escreveu nesse negócio Porque esse jogo é muito raro Aparece anúncio Que jogo legal Não sei como É legal né Mas tá estresse A pessoa fica estressada Jogando esse jogo E nem eu Aguento mais jogar É sério Não aguento mais jogar Esses jogos Tanta raiva Ninguém É sério Isso é uma raiva Tão grande E se jogar Porque eu acabei de pular Na torradeira É quando eles são Uma bosta Pra já dançar Vou pular aqui né Não Não Olha Aqui Pular aqui Pular Ai Pular aqui Pular aqui Pular aqui Pular aqui Jog Especialmente Tanta Tanta Na mão Aqui Pulo Pulo pra cá Eu venho aqui Pulo Pulo pra cá Vem aqui Pulo Pulo pra cá Vem aqui Pulo Pulo pra cá Isso é uma raiva Tava indo tão bem Cara Pelo amor de Deus Acontece com a gente Não dá bom né Agora corta no ar Vem aqui Pulo pra cá Pulo Pulo pra cá Pulo pra cá Pulo pra cá Pulo aqui Pulo aqui Pulo pra cá Tio Jogos da brincadeira Com a minha cara Dá pra ficar com brincadeira Eu quero Eu quero Eu vou chorar Eu quero Eu vou Botar Como Nessa fase Aparece um anúncio Pensando que O estresse vai passar Eu não vou aguentar A gente não vai conseguir passar Consegui Eu vou Agora eu vou Vou embora Tô Tô com tanta raiva Não sério Não sério Se liga Se conhece aquela raiva Que a gente sente que vai destruir o mundo Com essa raiva Então Tô com essa raiva Com aquela raiva Que a gente quer destruir o telefone Com essa raiva Com essa raiva Eu vou me arrumar Eu não vou aguentar Jogar esse jogo Por uma semana Eu não vou aguentar Se tá me dando estresse Pulo aqui A parte Todo mundo é perdido Tá bom Bora jogar esse jogo Pelo menos Não me estresse Opa Então ninja É Eu que tô jogando Tá bom Acabou Sua cobra maldita Tá tirando todos os seus venenos Isso é muito mal Eu já quero se jogar Até o final Tô me esquecendo O nome dela Não Não importa Tá bom Bora jogar outros Ninjas Eu finalmente passei dessa fase Eu achava que não ia passar Nunca Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo E compartilhe as notificações Para não perder nenhum vídeo aqui no canal Então falou Fui Até o próximo vídeo Nunca